E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre como descobrir os termos mais buscados dentro do B2W Marketplace. Como analisar na sua categoria qual o comportamento por região e até mesmo por estado que as pessoas usam e termos que as pessoas mais usam. Isso é uma novidade do B2W Marketplace, então fica comigo aí nos próximos minutos que a gente vai falar mais sobre isso. Não sei se você reparou, mas o B2W lançou, já tem lançado há bastante tempo o B2W Analytics, que fica no canto, pra quem estiver olhando pra tela de frente, no canto esquerdo da sua tela, em cima você consegue mudar. É onde você vai ver ali efetivamente números dos seus itens mais vendidos, da Buy Box, você vai conseguir entender algumas informações analíticas. Repare que agora tem uma nova aba, que é a aba dos termos buscados. O que o B2W fez? Ele criou uma área dentro do portal deles, aonde você consegue ter acesso aos termos mais buscados na sua íntegra dentro de categorias. Isso é muito legal dentro de nichos ali, se você entrar em casa e construção, você vai ver exatamente quais são os tops ali, os termos mais buscados de casa e construção e da forma que esse termo é mais buscado. Isso é muito importante pra auxiliar a gente na construção de título. Eu não sei como é que vocês fazem, mas muita gente usa como base, às vezes, outros canais, ou utiliza como base o que o concorrente faz, utiliza como base o Google Trends, utiliza como base o Keyword Planner do Google, o B2W Suggest. Existem vários indicadores que ajudam a gente a construir o título e até mesmo o achismo, né? Aquele momento que você conversa com o divino e cria o seu título maravilhoso. Mas agora você também pode colocar inteligência voltada exclusivamente para o B2W. Isso é um avanço muito grande, porque é uma informação que, cara, praticamente ninguém divulga, né? Hoje você tem o Mercado Livre divulgando e agora o B2W divulgando. Então você consegue trazer com muita inteligência, com muita mesma inteligência, títulos eficientes para o seu negócio. Então é muito interessante você olhar para essa função e fuçar. Já entra lá agora, acessa aí teu portal, vai para cima, porque é muito massa, é muito legal de fazer. Uma outra coisa, se você não está no B2W Marketplace, aqui embaixo tem um link para você se cadastrar, porque você não pode dormir no ponto, tá? Se você estiver vendo pelo Instagram, vai lá, tem um destaque nosso. Dentro dos nossos links também da Bill tem um link direto para você se cadastrar no B2W Marketplace. Se você precisa ter empresa aberta, pode ser MEI para você ir para cima e vender em um dos maiores Marketplace. Aí você vai estar vendendo Americano Submarino Shoptime rapidamente, tá? A ativação é muito rápida. Para quem já vende, vai lá dar uma olhadinha, veja se realmente vocês utilizam da forma correta ou não estão utilizando da forma correta, tá certo? Então bora, vamos para cima aí. Termos mais buscados, muito bom de se usar. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri